e aí 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 e mais um vídeo sendo gravado aqui para vocês e como dito e prometido vamos fazer o teste de tel de hoje 6.000 ela tá aqui no carro aqui já ó e como ela que vocês podem ver já tá no rack aqui já montado aqui tá ela aqui ó e aí tem o 6.000 como sempre a participação aí a w power 750 da ciclotron que a vatson processador digital e o restante demais aí como vocês podem ver tá aqui também a nossa 4.000 slim 4.000 até os outros também e hoje a gente vai trabalhar com etelge 6.000 e essa 750 hoje a gente vai trabalhar só com esse sistema lá hoje ó e vamos usar um lado da etelge para o 2 sub com 4 alto-falantes de 18 de 800 watts para um lado só trabalhando em dois ônibus e o outro lado da etelge para mais 4 alto-falantes de 12 polegadas de 12 polegadas de 400 watts cada um alto-falantes da eros mg linha mg a também a e os 18 também são da eros bom então é isso aí todos os dois lados vai estar trabalhando em dois ônibus e liberando os três mil de cada lado para cada falantes aqui liberando três mil para um lado e liberando três mil para o outro lado beleza a gente vai levar também amidas mr18 vamos levar dois monitores e depois dessa aqui hoje vai ser usado lá bateria e baixo teclado e um vs e a outra banda pisadinha lá bom então é isso aí pessoal a gente vai e agora botar as cor em cima do carro bom beleza e vamos partir para a luta sim já esquecendo aqui também já de mostrar a vocês aqui como é que ficou a ligação aqui atrás também que muitos aqui me pedem para mostrar como é que ficou aqui atrás e a ligação zinho aí tudo bem feitinha tem mesmo a ligação aí sem e sem gambiarra beleza bom então é isso aí simplicidade é tudo e só lembrando pessoal que muitos aí já me mandaram mensagem pedido para eu fazer um vídeo um vídeo ligando as duas a quatro mil por médio e o ser mil para o grave mas o intuito do vídeo aqui é só mostrar vocês a força que esse ser mil aqui tem tá beleza e como eu disse a vocês e essa frescura de tira e bota tira e bota para mim já acabou por isso que eu não vou querer usar essa daqui tá entendendo essa daqui é só daqui vai para frente mesmo e agora vai ficar o seguinte vai ficar essa daqui o hack aqui é isso aqui agora o país sistema aqui ó e esse hack aqui o que é a nossa famosa pwp 12.000 e a outra 750 o crossover analógico vai ser para esse sistema aqui ó como você já conhece que é o nosso sistema menor o nosso sistema menor que vocês lembra que antigamente quando eu só usava quatro mil tinha quando era essa festa maior com bateria eu tenho que tirar o pwp 12.000 para o médio para as caixas de alta aqui e o quatro mil aqui para essas duas aqui aí para mim isso agora acabou eu sei que o quatro mil aqui tem força suporta muita coisa disso aqui mas eu não gostava de forçar muito ele não porque ela dá só 500 watts em dois ohmos e não gosto de forçar muito o amplificador não agora ele para esse sistema menor aqui eu botava para atorar para ver o outro lado então vamos deixar de conversa botar agora em cima do carro e bora trabalhar meu povo bora lá vamos 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 lá o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser eu posso trazer o médico também, mas só que o médico não vou trazer não, porque é meio pesado, velho. Aí vou trazer agora, não forçar muito a barrinha não, sabe? É isso aí, já em clima de Natal, aqui em casa, trabalhar com festa. Natal é festa, né? Então é isso aí, espera só de chegar, para a gente colocar só as caixas do médico, botar em cima da bichinha e partir para o boteco do Jonas. É isso aí, vamos esperar o Duda chegar. E aí, meu povo, beleza? Olha quem é que está aqui com nós novamente. É isso aí, galera. Vai deixando aquele like, comenta o que você achou e não deixa de compartilhar. Vai compartilhando, meu amigo. E amplificador novo hoje, né? Hoje a gente está com o Etel e 6 mil. Dedé, fala aí um pouquinho da Etel já aí, como é que ficou a pancada. Ei, meu amigo. Acabou de chegar aqui, não está nem lá na frente do palco. Você está só aqui, você senta a pressão. É pressão, né não, Dedé? Nem se compara com a outra lá, a 4 mil. Mas a 4 mil lá, não é brincadeira também não. A 4 mil lá, agora a bicha lá é rasgadona também. O hackzinho, bem maneirinho. Top, só as caixas que estão pesadas. Olha aí, olha o que o Dere está dizendo aí. Agora o hack ficou bem maneirinho. Só as caixas agora que estão pesadas. Porque, meu amigo, antes era o hack. O hack pesava mais do que as caixas. Agora as caixas, o que está pesando mais do que o hack? Está vendo aí? Mostrar a vocês aqui, olha. Aí, pessoal, como é que está o hackzinho aí, olha. Eita, o bicha foi desligar aqui. Queimou o forresto aqui, olha. Queimou o forresto aqui. Queimou? Não, é o ledzinho que conta a energia, sabe? Que tem que ser trocado. Ela tem que trocar o ledzinho aqui. Está dando 200 e... 201. Aí, como vocês podem ver, olha. Como é que está o hackzinho aí. É até os 6 mil. Esse lado aqui, a gente está puxando o lado do grave. E esse lado aqui, a gente está puxando o lado dos médios. Como eu expliquei a vocês, esse pequenininho aqui, esse fininho aqui é para a TI. Processador. Mostra a ligaçãozinha aqui, como é que está feito. Mesinha na MR18. Aí, como é que está ligado aí. Tudo ligadinho, bonitinho. Olha os volumezinhos aqui, como é que está, olha. Aqui do grave, olha. O grave dá um cheirinho aqui. Pronto. O grave. E os médios. É isso aí. Monitor selênio. Está tocando ainda um piseiro lá fora. Daqui a pouco, vocês vão ver que está um mó de gente aqui, olha. Como sempre, meus dois ledzinhos aqui de um lado. O outro do outro lado aqui, vamos fazer a montagem. E é isso aí. Hoje a gente vai ter... Lucas. Lucas. A voz do homem parece com a voz do João esticada, não é, Daniel? É. Vamos lá. A gente vai usar aqui bateria. Lucas Lemos. É Lucas Lemos. Lucas Lemos. Vou mostrar a vocês como é que ficou aqui de frente, olha. Está aí o... O médio. Grave. É porque... Vocês sabem, se eu botar um som ali para tocar, eu não tenho música para tocar adequada. Não, se eu for botar, velho. Aí para, mas na hora quando ele começar a tocar lá, vocês vão ver como é que está. Rapaz, é pancado. Já testei aqui, é só a porra. Bem que Felipe aí, nosso amigo Felipe, inscrito do canal. Diz, tu vai rasgar as tampas dos teus alto-falantes quando tu botar para tocar. Pois é, está aí. Olha a ligação, vê como é que foi feito. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Isso aqui está ligado só no 1. Já a outra caixa lá do grave. Começou um lado, olha. E esse aqui é o que está vindo do amplificador. E esse outro aqui é o que está mandando para a outra caixa lá, olha. Já a dor média é separada. Está até aqui, olha. Caixa do médio 1, que é essa daqui. E esse outro aqui é do médio de lá. E o primeiro de lá é o grave. Aí vamos aqui só fazer a montagem aqui do monitor aqui. Ligar só ele agora, porque está faltando só ligar ele. E pronto, esperar o pessoal chegar aí. Ligar a mesinha aqui de MX. Esperar o pessoal chegar aí, né Dedé? O homem está concentrado ali, olha. A concentração dele, olha. Olha a lava do braço do homo, olha a lava do braço do homo. Pois é, é isso aí, pessoal. Esperar o pessoal chegar, fazer a montagem aqui. Daqui a pouco aqui está lotado. Esperar aí para eu chegar, valeu. Daqui a pouco eu mostro mais um videozinho, uns trechozinhos aqui para vocês. Vixe, eu acho que eu tenho uma ali dentro da bolsa. A única chave que eu tenho aqui é só um alicate de cor. Olha aqui, você vai arrumar uma andação dessa espécie aqui, olha. Aqui eu tenho uma andação daqui, olha. Olha aí. Música 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 E da rua que não vai ser tão fácil O que é isso? Música Música Abertura Abertura